o jovem se você realmente quiser você consegue o próximo agora o próximo rafael ele falou assim porque não consigo ejacular com a penetração geralmente passo duas horas penetrando e nada porque ele se masturba muito tá respondido nossa ele mete duas horas com ele porque tem o que tem um tempo que tem homens que tem ejaculação retardada não é que ele é retardado às vezes é mas nem sempre não consegui realmente ter um orgasmo mas é muito raro o que acontece provavelmente ele sim se masturba muito ele não vai conseguir ter um orgasmo com a penetração verde qual a dica que você dá pra ele conseguir para se masturbar por quanto tempo para nunca mais faz um desmame vamos lá se ele se masturba todo dia faz um dia sim um dia não um dia sim um dia depois faz um a cada três dia e vai fazer um desmame e vai diminuindo porque o que acontece ele tem que voltar a sensibilidade do linda o linda tem que voltar a ser sensível se ele se masturba muito tanto que eu sei se ele vai para uma massagem tanto que a mulher não vai tentar não vai tocar o genital dele a terapeuta porque porque o genital dele já tá muito tocado tem que quebrar a coraça do corpo dele mas ela vai saber ela tem que ele vai falar eu tô aqui porque eu não consigo ter uma ejaculação com a minha parceira então já tampa o meu pai é melhor mas provavelmente ele é porque ele se masturba muito sem se masturba muito assiste muito que um porno não vai conseguir ter uma um orgasmo fica a dica aí então galera se você se masturba muito assiste muito que um porno dá uma reduzidinha aí sabe ai eu consigo parar de vez não mas povo não faz todo dia não faz vai diminuindo tenta sair da situação de conforto porque o ruim é o seguinte você sabe o sapato apertando ou troca de sapato na cara vai ficar com o carro ali assim então é é algo que você sabe que tá te prejudicando e você continua fazendo por que tá fazendo né então você não é algo que não vai te fazer bem então por que tá na tua vida isso ó tem uma coisa desname aí boa próxima tem uma que interessante essa aqui ó robson robson tá perguntando o seguinte robson minha atuação sexual é meio apagada sinto que preciso brilhar mais como brilhar na cama faça meu curso faça meu curso não é que será ele quis dizer isso óbvio eu acho que é sem brilho na hora de meter sem brilho na hora de meter pelo jeito que você acha eu acho que ele deve ser um cara muito padrãozinho muito padrão eu acho que ele deve fazer só papai e mamãe só papai e mamãe só papai e mamãe vai pro oral capricho no oral e beijar o corpo dessa mulher beijo o corpo do pé a cabeça chupa o dedão chupa a cura chupa tudo gente beijo grego mulherada adora adora beijo grego é vida mulher gosta entendeu mas a mulher gosta de ser chupada beijada beijada não é aquela coisa assim sabe gatinho não pegar a mulher com vontade chupa tudo lambe lambe próximo eu acho que essa pergunta é de vocês né é nada é nada ó o público o cara ó o cara faz aquelas caixinhas de perguntas o cara o cara o cara o cara tenho mania de o que ah tá o cara só tenho mania de uivar durante a transa mas geralmente assusto minhas companheiras alguma dica para evitar isso ele ruiva enquanto está metendo uiva uiva desculpa é ele tem que ah 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 uuuu veteu que daqui não imagina o susto da menina esse aí foi para resenha é possível que ele faz isso não mas deve ser sacanagem não mas se for mas se for verdade se for verdade faz a Kundalini Training que é uma meditação que vai ter agora dia 19 de fevereiro que é um workshop de vai trabalhar todos os teus chakras não tem o toque no genital mas vai trabalhar uma meditação ativa vai trabalhar renascimento vai trabalhar alimento de chára vai trabalhar todo o teu corpo respiração então a gente vai ensinar você a respirar então talvez só falta respirar aí no momento entendeu que é muito de respirar na hora do sexo então respira vou ensinar ele a respirar e ele vai uivar mais é isso aí a galera vou mandar esse corte com essa galera aí deixa eu te falar agora acabou as perguntas aí acabou deixa eu te falar uma coisa você falou uma coisa que me deixou muito curioso você falou sobre prótese como que é prótese peniana interessante tem como isso é para crescer o pau? não isso é para conseguir transar depois de uma certa idade como que funciona isso aí? tem um que consegue aumentar um pouco eu acho que uns 3 cm o linda qualquer pessoa pode fazer isso aí? qualquer homem tanto que é mudança de sexo você já assistiu o filme de mudança de sexo? já abre o pau como faz uma salsicha e coloca uma prótese peniana eu nunca vi esse bagulho não, já vi de homem para mulher de mulher para homem eu nunca vi não então dá para aumentar o pênis então? não, mas é muito pouquinho tipo 3 cm gente, pelo amor deus para quem tem 2 faz uma grande diferença não, não é eu você não acha não? teu amigo não, mas tipo assim meu amigo mas tipo assim vamos supor que tem 7 porque você tem que ter pele tem que ter pele para conseguir não, os caras tiram a pele da onde tinha que tirar ela tira até do cu o que acontece? mas a proposta da prótese é o que? vamos lá você não está conseguindo ter ereção tu não tem ereção não, eu tenho mas vamos lá vamos lá o seu amigo lá não tem ereção o amigo, o amigo ele vai colocar um negócio um caninho assim ó para dar uma esticada por dentro do liga por que que acontece? aí você vai apertar aqui na no saco e tal e vai apertar vai dar um comando de ter ereção então você vai ter uma ereção vixi, você vira um robô só que você consegue ter prazer porque a carne está toda aqui fora teu corpo carbonoso está aqui fora entendeu? tu vai sentir prazer normal só que às vezes você vai ter uma ereção tem umas que você aperta aqui que você até um liquidozinho que é como se fosse um esperma então a mulher nunca vai saber que você tem uma prótese mas calma aí aí beleza o cara colocou isso porque ele não está conseguindo ter ereção mas ele vai ter prazer normal e vai já